Hoje eu não sei mais quem sou, eu só sei de você, eu só sei dessas ruas de sol, clareando o seu rosto em riso, quero você, mais que tudo que eu possa querer, eu só quero saber que você está rindo, está perto, amiga, hoje e amanhã, nessas ruas sem tempo, nas claras manhãs, no verão que eu sonhei, sem começo e sem fim, sempre, seja onde for, seja tempo de riso ou de dor, ao teu lado será, como um dia de sol. O gráfico de hoje é de futuro. Seja tempo de riso ou de dor Ao teu lado será Como um dia de sol